Hoje, eu farei justiça com as próprias mãos. Hoje, aqueles que escolheram o caminho errado serão punidos. Hoje, eu só paro quando o trabalho for concluído. Zoom, eu tô indo atrás de você. Bom, depois dessa introdução super exagerada, pra disfarçar o fato de eu estar trazendo um conteúdo extremamente batido, a gente vai fazer Overwatch. Nosso objetivo nesse vídeo é contribuir para que cheatados do CSB que estragam o jogo sejam banidos. Só que vai ter uma brincadeira rolando por trás desse Overwatch pra não ser só o Overwatch puramente ali, tá ligado, Overwatch? Antigamente, aqui nesse canal, eu tinha uma série chamada Analisando suspeitos de estarem cheatados. Era um nome grande, mas era proposital. E o formato dela era o seguinte. Se o cara realmente tivesse cheatado no Overwatch, eu tinha que, obrigatoriamente, abrir uma caixa. Em todos os episódios, nunca apareceu um cara legítimo. Eu sempre tive que abrir caixa. Então, eu vou repetir essa dinâmica e vamos ver se eu fico, pelo menos, mano, uma vez sem abrir caixa. Um cara legítimo, cara. Torçam por mim, porque vai ser histórico, beleza? Vamos começar aqui a fiscalização, vamos clicar, baixar prova. Se preparem, porque o detetive Pollex está na casa. Vambora, vamos ver qual o mapa. Dependendo do mapa, a gente já até... Fui banido. Dependendo do mapa, já dá pra ver, tá ligado, se o cara vai estar ou não estar. Trem. Eita, trem, braço direito. Ó, vai começar. Ih! A gente vai ver uma história de amor. Esse cara, pra mim, já é legítimo, tá? É impossível alguém que ame tanto... Ser cheatado. Ó, começou o round sem buná. Eu defenderei esse romântico! Chegou uma dígul, tá cheatado aqui, acabou. Ó. Ai. Nico! Hum... Tá, acertou um HS. Hum... 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 Ó, ó, ele tá tentando buná. É impossível alguém que ame tanto, ser cheatado. Que acabou. Esse cara aqui da frente tá tendo um tremelique. Pra começar a conversa, tá? Os dois tentando buná ali... Ó, o cara tá de wallzinho do Marquente. Quero ver se o cara sair ali, ele tá de wall, pô. Aí, ó. Pior que é uma dupla de... Eita, prefire! Eita, prefire! O cara nem tinha aparecido. Nossa, que maldade, mano. Olha o cara, véi! Tremelique, o amigo dele. O cara tá tentando ir pro lugar que nem pode no braço direito, gente. Que que é isso, mano? Ó, ó o banizinho, galera. Ó o banizinho, ó o banizinho. Hum... Zoom! Caramba, zoom! Achamos, galera. De primeira logo, achamos já nosso parceiro. É, rapaziada. O cara que não sabe nem o que que é um braço direito, não vai saber buná assim nunca. Esse berrupo todo esquisito, todo... Ele é inocente. O amigo dele também tá cheatado, rapaziada. O cara fazendo berrupo é lá no mapa. Lá no mapa é o velocidade do cara, véi. Os dois são cheatados, mano. Os dois. Só que ele é muito, muito ruimzinho, né. Ó, ó, ó. Nossa. Você viu que ele tava mirando no cara pela parede, né? Pode botar o replay, ele tava mirando no cara pela parede, tava se aproximando dele. Vai lá, toma. Aparentemente ele deu uma desativada no iBot, porque antes ele tava acertando só o HS. Agora... Ativou. Eita! Acabou de um jeito meio bruto, né? Auxílio de mira? Evidente. Ao hack? Evidente. Outro tipo de auxílio? Evidente. Antijogo? Ele ficou dando TK no amigo dele. Evidente. Enviar veredito. O meu trabalho foi feito. Agora, como prometido, obviamente, eu vou vir aqui no K-Drop, o melhor e maior site para abrir caixas de CSGO. Só que eu não vou abrir qualquer caixa. Eu já vou logo numa paulada, mano. Eu vou abrir mais cara. Já que é pra fazer desafio, vamos fazer direito, né? E falar em fazer direito, irmão... Eu tô sorteando 30 classics. 30 classics pra 30 pessoas diferentes. Pra participar, é só você vir aqui em Edicionar Fundos. Enter promo code Botapolix. Você vai ganhar 10% de bônus. E colocando qualquer valor, você pode participar do sorteio preenchendo o formulário na descrição do vídeo. A partir de agora, o sorteio tá bem mais pro final do que pro começo. Caso você queira e possa, pode participar, que você não vai se arrepender, porque é muito esqui pra muita gente. O K-Drop tem todos os métodos de pagamento, incluindo o Pix, que cai na hora. A caixa mais cara do site, rapaziada, é essa daqui, ó. 400 dólares. Nessa caixa, a parada é a seguinte. Você entra com um apartamento. Se der ruim, você sai com uma kitnet. Mas se der bom, você tem a mansão dos irmãos netos. Vamos lá, rapaziada. 400 dólares. Vem com o pai. É. Kitnet. Será que pelo menos eu consigo upgrade aqui, mano? Só pra dar uma recuperada um pouco só. Vamos lá, rapaziada. Próximo, se for office, eu já... Mano, nem vejo, tá ligado? Não pode ser office, senão fica até sem graça. Pelo amor de Deus, me dá um conteúdo aqui maneiro pro meu vídeo. Mirei, de 2 de 2. Beleza, beleza. Tô suspeito. 17, barra 14. Isso aí é normal pra mim. Esse é o fregzinho, tá ligado? Toma. Vamos lá, cara. Ó, 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 ó. Tá de uau, rapaziada. Tá de uau. Nossa senhora. O que já deu pra ver que o cara tava de uau? Olha ele virando, ele indo certinho com o pai e a cara a mão pra onde os caras estão, cara. Que isso, velho? Olha aí, mano. Ele tá olhando os caras pela parede. Olha ali o mapa. O cara tá no fundo. Ele sabe que o cara tá no fundo. Ó. E ele tá brincando. Tudo bem que o time dele tinha informação, né? Hum, toma. No! Ó o reflexo do cara, velho. Que que é isso? Olha. O cara tá cheatado e tá fazendo um one way. Pra mim já deu. Eu não quero mais continuar assistindo. Auxílio de mira, vou botar a prova insuficiente. Wallhack, evidente. Muito evidente. Outro auxílio externo, prova insuficiente. E antijogo, prova insuficiente. Vamos aqui enviar o veredito. Deixa eu conferir aqui, né? Deixa eu ver se não tô fazendo nada errado. Enviar veredito. Pronto. Veredito enviado. Keydrop. Dá uma ajuda aqui. Dá uma ajuda pro pai. Agora eu não vou abrir a caixa mais cara não, rapaziada. Vou tentar abrir essa daqui. Map. Ela é uma caixa do evento. Eu gosto pra caramba de caixa de evento, tá? E eu vou tirar do modo rápido. 200 doll que a gente tá gastando aqui, mano. Vamos lá, Keydrop. 200 dollinho. Beleza. Veio uma faca, mas eu não sei se paga. Hum, quase, velho. Quase. Mas veio uma faca. Já tão melhorando pra caramba. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tacar isso aqui que veio no upgrade. Isso aqui que a gente não quer. Dá pra gente pegar uma falcão aqui. Beleza. Vamos começar a se recuperar aqui. O cupom pode estar, dá mais não falha. Beleza? Falconzinha Rush Coach. Já pegamos aqui pra gente. Fora aquela hushman que tá ali também no meu inventário que a gente pegou agora. Vamos então pra terceira análise. Me dá um legit, por favor. Um legit, cara. Inferno, hein? Já gosto. Não é óbvio. Se já me dá uma alegria. Ó, vai começar aqui, velho. Vai começar. Agora tá 3 barra 1. Kill normal, beleza? Recarregando ali todos os postos. É um cara iniciante, mano. É um cara iniciante. Todo duro. Ó. E atravessa a Molotov. O time bang é ele. Esse cara que foi reportado aparentemente por ser ruim demais, hein? Normal. Achei o normal até então, mano. Eu tô achando que a gente pegou um legit, família. Ó. Fazendo flashzinha. Esse eu vou com a própria flash. Mas tá aí, ó. Ó, ó, ó. Fazendo a granada em cima. Mano, esse cara, velho. Não acredito que a gente pegou um legit, família. Eu vou ficar emocionado aqui, tá? Hum, como é que ele sabia... Hum, como é que ele sabia desse cara do tapete, cara? É. Não sei, mano. Não sei. Meu Deus, mano. Esse cara tá zoando, velho. Esse cara tá trolando. É possível. Vamos ver. Olha, ele olhando pela parede. Olha, ele olhando pela parede. Que isso, irmão? Tá olhando o que aí? Olha lá o mapa. Parece que ele tava olhando o cara lá na areia, rapaziada. Vamos lá, velho. Ah, ó. Ele vai mirado na areia, tá? Uauzinho esse pá, hein, galera. Uauzinho. Ó, ele mirando... Ó! Cês viram ele mirando meio que pela parede e depois ele já botou a mina no cara lá da biblioteca? É uau, velho. Parou. Parou. Configurou, hein. A regra é clara. Parou. Configurou. Vamos ver se ele vai vir mirado no cara do meio. Vamos ver. Pela smoke. Pela smoke. É, aqui acabou. Vai, pega ele. Vai, vai. Dá um prefire, ó. Ele tá olhando pela parede. Vai. Isso. Eita. Que beleza. Ô, beleza. Ô, beleza. O cara não quer nem saber, velho. O cara quer acompanhar pela parede mesmo. Nojento. Ele se entregou aqui, né? Já tinha se entregado, mas aqui... Aqui a gente vai ter que abrir caixa. O cara já vai na parede, ó. Mirando no cara. Meu Deus. Ele ainda tá embotado, velho. Ih! Aqui. Mano, pior que eu tava com tanta fé nesse cara, velho. Não foi hoje. Auxílio de mira? Evidente. Wallhack? Evidente. Outro tipo de auxílio externo. Vamos botar prova suficiente e antes de jogo prova suficiente. Inviável ali. Agora bora, galera. Vamos abrir uma caixa mais bacaninha aqui com preço mais acessível? Vamos abrir de 6 dolinhas aqui. Que pra gente aqui do Brasil já é um precinho, né? Salgado. Eu vou abrir de 5 em 5, pá. Tá ligado? 30 do aleta que tamo gastando, velho. Imagina bem aquela Alpidra ali, hein? Beleza. Opa! Essa Alp é excelente. Tá? Muito boa. Tá vendo, mano? Às vezes você não precisa exagerar. Olha quantas maneiras vem numa caixa que não é tão cara. Block Gamadopler. Veio essa WP Aberração Cromática. E veio até essa Scout que é a mais bonita do jogo. Vou abrir mais 3 dessa então, rapaziada. Eu tenho, mano, muita fé em caixa de eventos. Sinceramente, eu já disse. Tem a teoria que elas são meio roubadinhas. E veio... E veio de novo a WP, velho. Beleza. Battles Care, mas pagou. 34 dólares. Que a gente ganhou. A gente gastou quanto? Gastamos 18. Tá bom, bitch? Dá o de profit. 100 contos. Deixa eu abrir mais 3 nessa caixa. Tá muito boa. Fica a dica aí, hein? Caixa Fenton, hein? Eu não devia... É. Uma hora, né? Mas não foi tão ruim, não. A gente vai pegar mais um aqui e vai abrir mais. Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Eu sei o que eu tô fazendo. Essa caixa tá bugada. Essa caixa... Essa caixa tá bugada, velho. Essa vai ser um pouquinho mais ganançoso. Quer drop? Você me permite um pouquinho de ganância? Vou botar isso aqui, ó. E mais alguns itens que vêm nessa caixa. E aí eu vou tentar pegar essa luvinha aqui, pô. Essa luvinha. Ou então essa marrom. Essa marronzona aqui. Pra combinar com a nossa Falcon que a gente pegou. Vambora, que drop? Vambora, que drop? Perdemos, perdemos, perdemos. Assopra! É, rapaziada, não é sempre que dá bom, não. A gente não pega um legit. Não pegamos essa luvinha. Dia é duro. Azar no jogo. Sorte no Overwatch. Me dá um legit. Agora, Valve. Eu exijo um legit. De novo, braço direito na trem. Será que é trem do braço direito? É a nova office. Vamos lá, rapaziada. Começou. Vamos ver o que nosso mano vai aprontar aqui, tá? Pegou o Deagle. A regra também é clara. Essa é a outra regra. Eu não tenho escolha. Eu quero essa caixa aqui do evento, família. De 2 dólares, beleza? Acessível pra caramba, né? Vou começar a abrir vários em modo rápido aqui, beleza? Como é uma caixa mais barata, ó. Gastamos 10 dólares. Ganhamos 6. Tudo bem. Deixa eu vender. Abri novamente. E a gente vai pro plano do upgrade, tá? Vou colocar todas essas skins aqui. E eu não vou desistir dessa luva, não, rapaziada. Vambora, Keydrop. Luvinha. Luvinha pro pai. Vai, rapaziada. Calma aí, mano. Vou ter que dar um algo ruimzinho aqui. Vou ter que dar uma exagerada, tá? É, irmão. É isso ou nada. 43%. Mais chance de perder do que de ganhar. Mas eu já perdi tanto que eu acho que perder, perder e perder de novo não é nem possível. Bora. Beleza? Temos jogo. Temos jogo aqui, Fabinho. Meu irmão, eu acho melhor eu parar por aqui, né? Eu não tô num dia de sorte no Keydrop. Mas também não vamos reclamar porque hoje a gente pegou a Falcon Marble Pay de Hushman da Marcos Steel e também a Falcon Loot Go. Eu tô falando ruim que realmente não queria muito vir pra gente não. A última, hein? Eu tô sentindo que agora vai vir o Legit. Analisar a prova. Venha um Legit, velho. Que venha um Legit. Agora é o oficial sem brincadeira. Pegamos um. Se tivesse skin, era o zoom, tá? Eu não tô brincando, velho. Ó, eu... Hum, errou a movimentação, mas deu pra ver ele quicando ali. Eita! Eita! Eita, o cara tá liso. Ó, ó, ó. O cara não consegue configurar o hack dele, mano. Aí, ó. Acertou um. Boa. Toma, gente. Pior que parece ser um cara que sabe jogar. Porque ele tá se movimentando meio que assim. Ó. Mano, pior que tá liso, velho. Óbvio que o cara tá cheatado, né? Mas o bagulho tá liso demais, mano. Tá satisfatório, hein? Geralmente quando a gente pega uns bunadão assim. É uns cara que... É todo torto, tá ligado? Usando hack. Mas esse cara... Olha isso. Esse cara, ele, tipo, tá tentando... Sabe? Uma gameplay lisa. Tentando fazer um bagulho bonito. Ó o pulo do zoom aí. Característico. Ó, 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 ó. Nossa. Ele... Tá vendo? É um cara que conhece... Nossa senhora. É um cara que conhece as movimentações do CS. Tá entendendo? Ele tentou fazer aquele pulo ali pro cimento. É um pulo que existe. Um dos mais difíceis do jogo. O cara que provavelmente sabe jogar. Tá cheatando e tá pagando de liso, hein? Agora o amigo dele travou. Ele vai tomar até cá, hein? Ele vai tomar até cá o amigo dele ou não? 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 Ih, corta. Tá travando o amigo dele. Já vou botar anti-jogo. Ué? Cadê o cara? Será que ele foi banido? Não, ao vivo? Não, ele desconectou, né? É, o cara ficou invisível, véi. Sumiu. Bom, não sei o que que rolou. Se ele desconectou e aí a demo fica assim. Ou então, né? Sei lá, não sei. Mas vamos botar aqui a embote, o allhack, auxílio externo, né? O Bunny Hope, anti-jogo. Então, mano... Pior que eu disse na introdução que eu ia atrás do Zan, véi. Peguei uma versão falsa aqui, mas já tô fazendo minha parte. Falando em fazer parte, vamos logo pra última abertura de caixas. Vou abrir essa daqui, ó. Do evento também. Só tô abrindo caixa do evento. Vou abrir 5. Se qualquer coisa se der ruim, a gente tá com o upgrade. A gente não tá com sorte aqui no Keydrop. Foi ruim ou foi bom? 37 dólares. Gastamos 36. Vou terminar com o Profit Humilde aqui, tá? Também vai lembrar que todas essas classics aqui vieram do Keydrop, beleza? Ainda faltam pegar muitas classics pro sorteio. Mas ele já, já vai acontecer. Então, utilize o Pompolix pra participar do sorteio das 30 classics. Fechou? Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. Que você tenha se divertido. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima.